Olha só, eu não me sinto eu mesmo. Na verdade, tem uma vantagem em ter barba, porque tu pode ser extremamente preguiçoso, tipo, não precisa ficar parando no meio da semana pra fazer barba. Eu só saio na rua e era isso. Vou ser sincero, eu ia tirar isso aqui, só que eu estaria decepcionando a audiência do Dois Quadrinhos. Então eu mantive pelo menos por mais uns dias assim pra ver como é que fica. Tá, agora vamos pras notícias, porque tem até Dolly Guaraná no meio do Dois Quadrinhos News. Hoje, dia 30 de janeiro, é comemorado o Dia do Quadrinho Nacional. Porque, eu não sei se você sabe disso, mas é a data onde foi publicado o que é considerado o primeiro quadrinho brasileiro do Ângelo Agostini, que é o As Aventuras de Inhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte. Inclusive, eu não sei se vocês viram isso, mas o Refrigerante Dolly fez uma linda homenagem aos Quadrinhos Nacionais celebrando o Dia Nacional do Quadrinho, que tá errado, porque na verdade é o Dia do Quadrinho Nacional. Ou seja, eles homenagearam a coisa errada. Mas isso não tira nada do brilho de ver uma garrafa de refrigerante alienígena lendo uma HQ. Ainda mais porque se tu entrar no Facebook do Refrigerante Dolly, tu vai ver que tu vai ser muito feliz, porque tem várias profissões, sabe? Ah, hoje é o Dia do Não Sei O Que, aí tem Dolinho com sei lá o que. Tá, mas considerando que é o Dia do Quadrinho Nacional, eu vou recomendar alguns quadrinhos pra tu dar uma lida. Eu fiz uma lista com, acho que, nove quadrinhos ao todo. Os links pra Amazon estão todos aqui embaixo, no sentido de que é uma forma fácil de tu encontrar esses quadrinhos. Primeiro, o Aos Cuidados de Rafaela, que é um dos meus quadrinhos nacionais favoritos da vida e ainda tá em catálogo. Trata sobre... é sobre o relacionamento abusivo de uma garota que vai cuidar de uma velhinha. É muito absurdo, tipo, cara, a situação vai evoluindo de um jeito inacreditável. Ao mesmo tempo, no ano passado, o Felipe Nunes lançou Clean Break no Brasil, que é um quadrinho psicodélico de uma trama noir de detetives. A gente tem dois faroesses nacionais muito bons, que é o Bando de Dois do Danilo Berucci, que foi republicado há pouco tempo. E o Três Buracos do Chico saiu pela Mino e ele tá, acho que, com uns 30% de desconto, alguma coisa assim. A Vida de Jonas sobre um Muppet alcoólatra. Ano passado, a editora Cultura publicou isso aqui, que é o Horror de Doent, que é uma adaptação de um conto muito bom do Lovecraft por quadrinistas nacionais. É um dos contos que eu mais gosto e tem desenhos simplesmente lindos. E agora, dois quadrinhos que eu não tenho, três na verdade, que eu não tenho aqui, que estão na casa da minha mãe, que é o Matador de Unicórnios, eu recomendo que tu leia, que é sobre um serial killer e tá por quase mais do que a metade do preço na Amazon e é divertidíssimo o Último Assalto, que também é muito bom, é um quadrinho de box brasileiro, que fala sobre juventude. E uma recomendação meio óbvia, que é o Jeremias Pelli, que acho que todo mundo leu. É um quadrinho incrível sobre racismo e é uma gráfica MSP. Tá, agora vamos falar da editora Devir, que hoje divulgou os seus lançamentos para 2020. Na prática, nesse começo de ano, eles pretendem focar em republicar algumas séries e dar continuidade ao que eles já estão publicando. Por exemplo, eles vão republicar até o fim de abril, pelo menos é o plano deles, né? Todo The Boys, que é essa série aqui que deu origem a uma série de TV muito boa da Amazon. Também eles vão republicar o volume 1 de Paper Girls, que tá esgotado. Também vão republicar o Tekkon Kinkrat, que é um quadrinho que, vergonhosamente, eu não consegui terminar de ler, eu tenho que terminar e, na verdade, eu quero fazer um vídeo só sobre o selo Tsuru da Devir. Então a gente tem esses três relançamentos e eles prometeram algumas coisas legais. Por exemplo, A Liga Estorordinária, Tempestade, que é o fim da liga, né? E, aparentemente, o último quadrinho do Alan Moore. A Biblioteca Will Wisner, edição número 2, O Milagre da Vida, que vai terminar essa série. O fim de Paper Girls, no Brasil, com o volume 6, ou seja, eles pararam no volume 4 e pretendem publicar mais dois ainda esse ano. E, de promessas, eles só revelaram que pretendem publicar mais um quadrinho do Alan Moore, mas não especificaram qual. Mais Imagen, olha aí, será que é o East of West sendo publicado no Brasil? E mais Tsuru, certo? Esses são os lançamentos da editora Devir. Tá, agora vamos falar de Panini Comics, mais especificamente sobre o último vazamento do ISBN, que é o Marvel Saga O Espetacular Homem-Aranha, volume 1, de volta pra casa, de 212 páginas. O que que é isso? A Panini, ela vai publicar uma coleção focada em histórias do Homem-Aranha em capa dura. Na prática, o começo dessa coleção é exatamente os primeiros volumes da fase J. Michael Strazinski no Homem-Aranha, que durou um bom tempo, assim, começou lá no começo dos anos 2000 e foi até depois da Guerra Civil ainda, da Marvel, e os primeiros volumes são os seguintes, o De Volta Pra Casa, Até Que As Estrelas Esfriem e Death of Spiders. Esses dois primeiros, eles já tinham sido publicados pela editora Salvat e só o Death of Spiders, que é inédito, pelo menos em encadernados. Essa fase do Strazinski, ela é polêmica, dá pra dizer assim, principalmente por conta do final, quando tem o pacto com Mephisto, que tu deve ter ouvido falar, que é conhecido como uma das piores histórias do Homem-Aranha, quando é apagado o casamento dele com a Mary Jane e a identidade secreta que tinha sido revelada lá na Guerra Civil, mas pelo menos o que eu li dessa fase é incrível, assim, sabe? Tipo, os primeiros arcos são maravilhosos, tem a edição do 11 de setembro, tem a edição da Revelação, que é muito boa, com a Tia May. A Panini tem planos de lançar mais volumes esse ano, tá? Não é um só volume, e eles já tem planejados pelo menos 10, mas não é certeza que eles vão publicar 100% da fase do Strazinski nesses 10, sabe? Talvez entre fases de outros autores, isso ainda não é uma certeza. Cara, que felicidade. Por quê? Porque eu não entendia por que a Panini nunca tinha publicado uma coleção aos moldes, vamos dizer assim, da Salvat. Porque a Salvat deu tão certo, então por que eles simplesmente não fazem a coleção deles nesse mesmo estilo. E agora a gente tem esse Marvel Saga do Homem-Aranha, que eu acho que não vai completar a lombada nem nada assim, né? Acho que ela não vai ter esse aspecto gráfico, que pra mim até é bom, mas é uma coleção de vários fascículos, encapadura do Homem-Aranha, tipo, um material que provavelmente deve ir pra livraria. Agora fica a expectativa pra esse formato dar certo e a Panini publicar mais quadrinhos, inclusive material de banca, podia lançar encadernados do Homem-Aranha Ultimate, sabe? Tipo, lá da fase do Bendis. Enfim, o Homem-Aranha eu acho que é um personagem que faltam publicações contínuas pela Panini. Ah, e outra novidade da editora é que eles mudaram a nomenclatura do primeiro encadernado dos X-Men do Rickman. A Panini anunciou na Comic Con Experience que ia publicar o House of Facts e o Power of Facts numa sequência de quatro encadernados chamados Dinastias X e aparentemente mais tarde viria a mais recente mensal dos X-Men, que se passa justamente depois dessas duas minisséries. Só que agora a Panini vai mudar. Na verdade, esses encadernados não vão se chamar Dinastia X, mas X-Men volume 1, volume 2 e assim por diante. Ah, gente, eu tô aqui editando o vídeo e só um pequeno adentro. O que eu vou falar agora é especulação baseada num registro da Panini no SBN, tá? Não é informação concreta da editora, né? Nada assim. É especulação de fã. Esse planejamento da Panini deve ser pro seguinte, provavelmente os quatro primeiros volumes dos X-Men vão ser o Power of Facts e o House of Facts. Provavelmente o quinto deve começar não só os X-Men da fase nova, eles devem fazer um mix com, sei lá, as novas séries, né? Tipo o X-Force. Eu não tô tão por dentro do que tá sendo dos X-Men porque eu tô esperando sair no Brasil. Eu só li o House of Facts e o Power of Facts. Mas tem várias séries novas dessa mudança que o Rickman fez. Então provavelmente a Panini deve publicar num mix dentro dessa série dela dos X-Men. Ah, uma outra novidade, agora falando da Marvel dos Estados Unidos, é que eu não sei se você sabe disso, mas tem a mensal, né? Que sai aqui no Brasil, que é o Conan, o Bárbaro. E lá nos Estados Unidos terminou ontem o arco do Jason Aaron. Ele tá saindo da revista pra entrar o Zin Zubi e o Roger Antônio, que é um desenhista brasileiro. Então a Conan the Barbarian vai ter nova equipe criativa. Certo? Só que o Jason Aaron não vai sair exatamente do Conan. Porque a Marvel pretende lançar o Rei Conan, que é uma nova série mensal, com a mesma equipe criativa antiga do Conan, o Bárbaro. Então se tu gosta do Jason Aaron, eu tava gostando bastante, tu vai ver mais tempo esse cara no Conan. E pra terminar esse programinha tem a notícia mais bizarra da semana, que é a explicação pro vírus zumbi de The Walking Dead. Um fã perguntou lá pro Robert Kirkman no Twitter qual era a explicação pra esse vírus, porque nunca foi revelado em The Walking Dead, nem na série, nem nos quadrinhos. E ele disse que é esporos espaciais. O que obviamente é uma piada, mas eu não sei se o Kirkman tava precisando de uma mediazinha, né? Ele quis, sei lá, chamar um pouco a atenção da galera. E aí ele deu essa explicação. É engraçado porque originalmente o pitch, vamos dizer assim, que o Kirkman deu pro editor dele lançar The Walking Dead, ele chamou a atenção do cara dizendo que ia lançar uma série que ia começar com zumbis e depois ia ser revelada uma invasão alienígena. Então isso aí até virou piada, né? Até ele chegou a escrever uma fanfic de The Walking Dead com essa história, mas é óbvio que nunca teve alienígena nenhum em The Walking Dead e a gente nunca ficou sabendo o motivo, né, do outbreak lá dos zumbis. Assim, o que que eu acho? Não tem motivo nenhum pra gente saber por que que rolou o vírus, até porque a série já acabou, né, faz alguns meses. Eu acho que é muito mais crível pra uma série de zumbis tu não saber o motivo dos zumbis existirem, porque fica muito, sei lá, vamos supor que tu aí do outro lado, todo mundo virasse zumbi na tua volta, dificilmente tu conseguiria descobrir como começou esse apocalipse, porque rapidamente, sei lá, jornal, TV, todo mundo ia morrer assim, não ia ter, a informação não ia ser divulgada. Então eu acho muito mais legal a gente não saber, né, e é legal inclusive o Kirkman tirar onda com a galera e nunca explicar o motivo do apocalipse zumbi. Só quando ele estiver precisando de uma grana no futuro, aí ele traz The Walking Dead de volta com essa explicação, que seria plausível no futuro. Se bem que o Kirkman tá milionário, né, cara, ele conseguiu, eu acho que The Walking Dead talvez seja o quadrinho independente de maior sucesso da história, porque eu acho que a gente nunca teve um quadrinho independente que bombasse tanto. Talvez os Tartarugas Ninja, não, tá, tem Tartarugas Ninja que, pô, tem até filme, né, teve quatro filmes, eu acho. Tá terminando mais essa edição do Dois Codinhos News. Eu espero que esse programa tenha sido útil, eu me diverti demais fazendo ele, pesquisando as notícias, trazendo informação. É muito legal te ter por aí, tá, a tua presença me motiva a fazer mais vídeo e fazer essa coisa divertida que eu paro pra fazer toda semana. Se acontecer bastante coisa durante esses próximos dias, Dois Codinhos News volta no domingo pra continuar infernizando a audiência do Fantástico, porque a gente vai derrubar a Globo, tá bom? Tchau, tchau, boa noite.